A teoria da ação comunicativa em Habermas A teoria da ação comunicativa é uma das principais contribuições do filósofo alemão Jürgen Habermas. Essa teoria propõe que a comunicação é a base para a construção da sociedade, e que a linguagem é o principal meio de interação entre os indivíduos. Segundo Habermas, a ação comunicativa é uma forma de coordenação social que permite que os indivíduos alcancem acordos e tomem decisões coletivas de forma democrática e racional. Para Habermas, a linguagem não é apenas uma ferramenta para a transmissão de informações, mas também é um meio de expressão e de interação entre os indivíduos. Ele argumenta que a comunicação é uma atividade social que envolve a troca de informações, a negociação de significados e a busca de consenso. Na teoria da ação comunicativa, a comunicação é vista como um processo democrático, em que todos os participantes têm a oportunidade de se expressar e de influenciar as decisões tomadas pelo grupo. Habermas também propõe o conceito de esfera pública, que se refere ao espaço social em que os indivíduos podem discutir questões públicas e tomar decisões coletivas. Ele argumenta que a esfera pública é fundamental para a democracia, pois permite que o cidadão se engaje na vida política de forma informada e crítica. A teoria da ação comunicativa tem sido influente em diversas áreas do conhecimento, como a sociologia, a ciência política e a filosofia. Ela oferece uma visão crítica da sociedade contemporânea, destacando a importância da comunicação para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Além disso, ela propõe uma visão positiva da linguagem e da comunicação, valorizando a capacidade dos indivíduos de se expressar e de se relacionar uns com os outros de forma ética e responsável.